Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de Grima Língua de Cobra, o agente infiltrado de Saruman no Palácio de Edoras. Língua de Cobra Nesses anos, a tarefa de Língua de Cobra foi fácil, e tudo o que você fazia era logo relatado em Isengard, pois sua terra estava aberta, e os forasteiros entravam e saíam, e sempre o sussurro de Língua de Cobra estava em seus ouvidos, envenenando seus pensamentos e regelando seu coração, enfraquecendo seus músculos, enquanto os outros viam tudo e não podiam dizer nada, pois sua vontade era controlada por ele. Mas quando escapei e avisei você, então a máscara foi destruída para aqueles que a quisessem ver. Depois disso, Língua de Cobra jogou perigosamente, sempre procurando atrasá-lo, para impedir que recobrasse todas as suas forças. Ele foi esperto, entorpecendo a astúcia dos homens e alimentando seus medos, como o melhor coubesse em cada ocasião. Hoje vamos falar então como Grima, Língua de Cobra, atuou no coração de Rohan para fazer valer a vontade do mago Saruman, o Branco. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixe a sua curtida para não esquecer depois, e quem está chegando agora já se inscreve no canal e ative as notificações clicando aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao canal aqui no YouTube. Não se sabe quando nasceu Grima e nem quantos anos ele tinha durante a Guerra do Anel. Sabe-se apenas que ele era filho de um tal Galmoth. E ele era o conselheiro-chefe do Rei Theoden, sobre o qual nós falamos tudo lá no TT nº 142. Grima era um servo secreto de Saruman, o Branco. Às ordens do mago, ele tinha o dever de informar ao Senhor de Orthanc sobre os segredos de Rohan, e também enfraquecer Theoden e seu reino, tanto em palavras quanto em venenos. Em contrapartida, Saruman tinha lhe prometido Eowyn. Foi no início de 3014 da Terceira Era, quando Theoden tinha 66 anos de idade, que as pessoas começaram a perceber que a saúde dele começou a definhar além do normal, pois os Rohirrim podiam viver normalmente até perto dos 80 anos de idade, então não era para o Rei estar tão debilitado. O mal de Theoden pode ter sido induzido ou agravado por sutis venenos aplicados por Grima. Com o tempo, Theoden demonstrou muita debilidade e dependência de Grima, que sempre agia com esperteza e habilidade em suas sugestões. Língua de Cobra sempre tentava desacreditar os seus dois maiores oponentes, que eram Elmer e Theodred. Mas mesmo diante da aparente senilidade do Rei, os dois permaneceram leais. Mas na mente de Theoden, Grima obteve algum sucesso em fazer parecer que Elmer estava querendo ir além de sua autoridade, e agir sem consultar o Rei e seu herdeiro. Como nós falamos lá no TT número 128, Gollum foi torturado e depois liberado de Mordor. Tempos depois, Sauron enviou os Cavaleiros Negros para tentarem encontrar a Terra dos Pequenos, o então desconhecido Condado. Eles chegaram a ir para Isengard, mas não conseguiram extrair nenhuma informação importante do poderoso Mago Bram. Mas ele ainda falou que somente Gandalf saberia responder onde ficava o tal Condado, e ele disse que o Mago Cinzento tinha saído dali há apenas dois dias. Então os Nazgûr chegaram a Rohan, e no meio do caminho encontraram Língua de Cobra, que estava indo justamente para Isengard a fim de falar para Saruman que Gandalf tinha chegado no Palácio Dourado de Edoras. Gríman quase morreu de terror ao encontrar os Espectros, e por isso ele falou tudo o que tinha ouvido da conversa de Gandalf e Théoden sobre ele ter vindo da Terra dos Pequenos. Ele pediu que os Nazgûl lhe poupassem a vida, e ele disse como eles poderiam encontrar o Condado. E ele falou, Para o oeste, atravessando o Desfiladeiro de Rohan mais além, e depois rumo ao norte e um pouco a oeste, até que o próximo grande rio impeça o caminho. Chama-se Rio Cinzento. De lá, pela travessia em Tharbad, a antiga estrada os levará à fronteira. O Senhor dos Nazgûl poupou a vida de Língua de Cobra, não por compaixão, mas porque julgava que ele fora acometido de tão grande terror que jamais ousaria falar de seu encontro, como de fato ocorreu, e via que a criatura era malévola e provavelmente ainda causaria grandes danos a Saruman caso vivesse. Por isso, deixou-o prostrado no chão e seguiu a cavalo, sem se preocupar em voltar a Isengard. A vingança de Sauron podia esperar. Grima acabou revelando aos Espectros que Saruman traía Sauron, pois o Mago Branco tinha dito que não sabia onde ficava o Condado, mas Grima disse aos Cavaleiros que chegavam em encomendas lá da Terra dos Pequenos até Isengard. Quando Gandalf entrou em Edoras, ele percebeu Grima sentado nos degraus aos pés do trono de Theoden. Uma figura mirrada com rosto pálido e sábio e pálpebras caídas. Diante do Rei, Língua de Cobra tentou desacreditar Gandalf, dizendo que ele só trazia prejuízos a Rohan. E isso só até o momento em que Gandalf realizou a cura de Theoden, que já foi comentada pelo César lá no TT número 28, sobre as diferenças entre o livro e o filme de As Duas Torres. Quando Theoden voltou ao normal, os homens foram nos aposentos de Grima para recuperar a Espada do Rei, e lá eles viram que havia muitas outras coisas que os homens tinham dado falta. Gandalf desmascara a Língua de Cobra e o acusa de ser um agente infiltrado de Saruman. Theoden lhe deu duas opções, cavalgar para a guerra para mostrar sua lealdade, ou partir para onde quisesse, mas aí não deveria voltar. Ele escolheu o exílio. Grima se refugiou em Orthanc com Saruman e testemunhou a Batalha de Isengard, na qual os Ents apareceram e dominaram a região. Após o confronto, Língua de Cobra acabou arremessando o Palantir lá para baixo, e nisso foi repreendido por Saruman. Sobre os Palantiri vocês podem saber tudo lá no TT número 183. Depois que Barbávore deixou Saruman e Grima saírem de Orthanc, eles pegaram o caminho do Oeste, e quando passavam pela Terra Parda foram confrontados por Gandalf, Celeborn, Galadriel e os Hobbits. Saruman e Grima estavam como mendigos, e Língua de Cobra revelou o quanto odiava seu mestre. Quando os Hobbits por fim chegaram ao Condado, encontraram toda aquela situação de opressão causada por um tal de Charcot, que na verdade era Saruman, sobre o qual nós falamos tudo lá no TT número 120. Língua de Cobra tinha matado Lotho Sacola Bolseiro, e Saruman deixa implícito que ele teria até comido o corpo de Lotho, pois ele passava muita fome naquele período. Sobre o Expurgo do Condado ainda faremos um vídeo só sobre ele aqui no canal. No dia 3 de novembro de 3019 da Terceira Era, cansado de sofrer tanta humilhação por parte de Saruman, Grima se rebela e acaba matando seu mestre. Você sempre faz o que Charcot manda, não é língua. Bem, agora ele diz, Em frente! Chutou Língua de Cobra no rosto no momento em que este rastejava. Virou-se e partiu. Mas nesse instante algo se partiu. De súbito, Língua de Cobra se levantou, sacando uma faca escondida, e então, rosnando como um cachorro, saltou sobre as costas de Saruman. Puxou-lhe a cabeça para trás, cortou-lhe a garganta, e com um grito correu descendo a ladeira. Antes que Frodo pudesse se recuperar ou dizer alguma coisa, três arcos hobbits os uniram e Língua de Cobra caiu morto. Frodo olhou para o corpo com pena e terror, pois enquanto olhava, pareceu que de repente longos anos de morte se revelavam nele, e o corpo encolheu e o rosto enrugado transformou-se em trapos de pele sobre um crânio hediondo. Sobre o significado do nome Grima, possivelmente vem do anglo-saxão ou inglês antigo, ou então do islandês antigo, significando máscara, espectro ou segredo. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos a história de Grima, Língua de Cobra. Infelizmente, não há muitas coisas a serem ditas além do que já está lá no Senhor dos Anéis. Não foi dito qual era sua origem, apenas que ele era do povo de Rohan. E eu quero agradecer demais aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou à família de padrinhos do TT foram os nossos amigos Celso Luiz Monteiro e André Oliveira. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem não curtiu ainda, deixe aquela curtida. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreva. E quem ainda não ativou as notificações, clique aqui no sininho do YouTube. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!